O delicioso do nosso trailer, todo dia a gente fala do bolo Regina Fica, vai ter bolo. E é bolo de que hoje, gata? Hoje, Michel, é um delicioso bolo de coco. E, gente, bolo Regina é aquele bolo, né, Michel, pra ninguém colocar defeito, porque realmente é maravilhoso. Delicioso. E lembrando que bolo Regina tem 11 sabores, tá? Fubá, chocolate, cenoura, banana e mel, tem vários sabores pra você escolher o da sua preferência. E, lógico, acompanha o quê? Café número 1. Sensacional! Café número 1, encorpado, perfumado. Muito bom, que cai bem em qualquer ocasião do dia, né? De dia, de tarde, de noite. Porque café só pode... Ser um café número 1. Café número 1, bolo Regina, dupla, quê? Combina! Beleza, deixa eu tomar a vergonha aqui, ó. Vamos tomar nosso cafezinho. Eu adoro, eu me amarro. Valeu, Sabrina! Gente, ó...